Eita, que morena linda que está me sando bem Quero ver se ela veja muito bem Que morena linda que está me sando bem Quero ver se ela veja já Eu cheguei no forró, pra esbagançar Peguei uma novinha, pra pra pensar No YouTube, o Moral de Paratinga, Bahia Boa demais, ai que tentação Seu irmão lá tá de mão do salão Ai que pensão, ai que filé Eu já tô virado, dessa mulher Boa demais, ai que tentação Seu irmão lá tá de mão do salão Eita, que morena linda que está me sando bem Quero ver se ela veja muito bem Que morena linda que está me sando bem Só quero ver se ela veja muito bem Eita, que morena linda que está me sando bem Eu quero ver se ela mede muito bem Que varela linda que está no salão bem Eu quero ver se ela mede muito bem Eu quero ver se essa varela beija bem também Pera aí, aqui eu leio uma lourinha Agora eu vou cantar pra você, viu, lourinha? Igual melhor e homem pra gente Agora eu vou cantar pra lourinha, tá bom? Eu cheguei no forró pra esvagaçar Peguei uma novinha, tava doida pra dançar Alçando e com ferrar e parado, não vou ficar Eu quero ver a poeira levantar Ai, que tensão, ai, que filé Eu já tô pirado nessa mulher Boa demais, ai, que diversão Se eu revolar, tá animando o salão Ai, que tensão, ai, que filé Eu já tô pirado nessa mulher Boa demais, ai, que tensão Se eu revolar, tá animando o salão Eita, que lourinha linda que está do salão bem Eu quero ver se ela mede muito bem Que lourinha linda que está do salão bem Eu quero ver se ela mede muito bem Eita, que lourinha linda que está do salão bem Eu quero ver se ela mede... Será que beija tão bem quanto a morena? Tá lá, né? Ficou ferrado, chão! Eita, que lourinha linda que está do salão bem Eu quero ver se ela mede muito bem Que lourinha linda que está do salão bem Eu quero ver se as duas beijas vem também, tá? E vou me arrem pra vocês, né? Hoje não é seus aniversário Hoje eu posso me doar de presente pra vocês, tá bom? Não tá bom, não Sucesso! E essa aqui é pra aqueles caras que sofrem calados Sempre pelaquelas mulheres que tem o coração dado Mais uma vez falando de amor Sucesso! Fico a ferrar e pra vocês Hoje amanhã se sente nada falta a sua Eu sei o dia todo procurando por você nas ruas Será que você já me esqueceu? E já está com outro do seu lado E não se lembra mais quem prometeu Fazer forças, promessas, isso é pecado Mas parece que você tem o coração blindado Porque você manda de boa e o meu machucado Parece que você tem o coração blindado Porque você manda de boa e o meu machucado Hoje amanhã se sente tanta falta a sua Eu sei o dia todo procurando por você nas ruas Será que você já me esqueceu? E já está com outro do seu lado E não se lembra mais quem prometeu Fazer forças, promessas, isso é pecado Parece que você tem o coração blindado Porque você manda de boa e o meu machucado E parece que você tem o coração blindado Porque você manda de boa e o meu machucado E parece que você tem o coração blindado Porque você manda de boa e o meu machucado Parece que você tem um coração brindado Porque se eu andar igual eu me machucar Falando de amor, sempre, sempre, hein? E o Ferrari Esse que eu tenho já tá gravando, hein? Eu já dei com o Ferrari, meu pai Chora, chora É que faz frio demais, hein, meu Deus? Vem! Me diz aí, não vejo o que é que você tem Cê tá do nada, cê tá rebolando bem Me diz aí, não vejo o que é que você tem Cê tá do nada, cê tá rebolando bem Olha, me diz aí, não vejo o que é que você tem Cê tá do nada, cê tá rebolando bem Me diz aí, não vejo o que é que você tem Cê tá gostosona, cê tá rebolando bem Chegou, dançou, representou Com o Igor Ferrari, o trem embalou E vem chegando, dançando sem parar Agora o Ferrari vai botar, é pra quebrar Chegou, dançou, representou Com o Igor Ferrari, o trem embalou E vem chegando, dançando sem parar Agora o Ferrari vai botar, é pra quebrar E vem suingado, no chatão, é a guitarrinha Dançando, cê tá do nada, cê tá do nadinha Quer dançar, piseiro, vão Coloca o nóis e aprecia o nosso som Me diz aí, não vejo o que é que você tem Tá do nada, cê tá rebolando bem Me diz aí, não vejo o que é que você tem Cê tá gostosona, cê tá rebolando bem Vem As alunhas que tá aqui na frente Tá rebolando bem demais, rapaz O Igor Ferrari, o amigo Carlos Gens E o nome do assunto é O Ferrari Olha, me diz aí, não vejo o que é que você tem Cê tá do nada, cê tá rebolando bem Me diz aí, não vejo o que é que você tem Cê tá gostosona, cê tá rebolando bem Olha, me diz aí, não vejo o que é que você tem Cê tá do nada, cê tá rebolando bem Me diz aí, não vejo o que é que você tem Cê tá gostosona, cê tá rebolando bem Chegou, dançou, representou Com o Igor Ferrari, o trem embalou E vem chegando, dançando sem parar Agora o Ferrari vai voltar, é pra quebrar Chegou, dançou, representou Com o Igor Ferrari, o trem embalou E vem chegando, vem chegando sem parar Agora o Ferrari vai voltar, é pra quebrar Olha aqui, vem deswingado, cê tá do nada Minha, dançou, não sei que cê tá danadinha Quer dançar, piseiro, vão Agora com o nome, vem curtir o nosso som Me diz aí, não vejo o que é que você tem Vem, 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 vem Me diz aí, não vejo o que é que você tem Se tá gostoso, você tá rebolando bem Olha, me diz aí no avião, o que é que você tem? Se tá do nada, você tá rebolando bem Me diz aí no avião, o que é que você tem? Se tá gostoso, você tá rebolando bem Chama-nos, César O original do Brasil, Vigão Ferrari E essa aqui a galera já conhece E essa não é uma canção, é um hino E pra galera faz nada Mais uma vez, falando de amor Queria te agradecer porque não desistiu de mim Quando se ama de verdade é sempre assim Ela mora numa família e eu em uma favela Mas andava a me impedir de me casar com ela Só o pai dela é quem não deixa Ele encontra o nosso amor Mas eu e a minha princesa seremos felizes onde for Toda de branco Você eu quero ver Entrando na igreja Toda de branco Toda de branco Você eu quero ver Entrando na igreja Toda de branco Toda de branco E esse é o momento do show do Rio Ferrari Que a galera beija na boca de verdade E esse é pra galera apaixonada Eu queria te agradecer porque não desistiu de mim Quando se ama de verdade é sempre assim Ela mora numa favela e eu em uma favela Mas andava a me impedir de me casar com ela Só o pai dela é quem não deixa Ele encontra o nosso amor Mas eu e a minha princesa seremos felizes onde for Toda de branco Você eu quero ver Você eu quero ver Entrando na igreja Com toda certeza Sou homem Eu 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 sou homem Toda de branco Você eu quero ver Entrando na igreja, com toda certeza Eu sou um homem já é pra você E bora, bora, bora apaixonar E bora, 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 bora Bora, 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 bora Bora, 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 b Faz o sucesso e confiaram pra vocês E desde tudo, tudo, o rei do bai é uma mulherada Já dançava de forma amante e dia Acordava triste, ligava o rádio E lá do cedo só servia alegria E desde tudo, tudo, o rei do bai é uma mulherada Já dançava de forma amante e dia Acordava triste, ligava o rádio E lá do cedo só servia alegria Eu tenho orgulho de ser formoseiro De cantar minhas músicas no país inteiro Não tá bom, é minha divisão Eu agradeço a Deus e ao rei do baião Seu Luiz, graças ao Senhor eu canto for Seu Luiz, dançava em coladinho Não tem coisa melhor Seu Luiz, graças ao Senhor eu canto for Seu Luiz, dançava em coladinho Não tem coisa melhor Seu Luiz, dançava em coladinho Como é que é seu nome? Tá, depois já a gente conversa Seu Luiz, dançava em coladinho Esse ano, Guilherme Ferrari vai tirar umas pérdidas Vem que aí comigo, vem que aí comigo Ai meu sucesso, Guilherme Ferrari em Púlpio Silva Chupa, 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 yeah Vem Agora é só aí, tamo chegando Olha que eu vou tirar umas pelas, imagina onde o Ferrari vai Olha que eu vou tirar umas pelas, imagina onde o Ferrari vai Eu vou passar uns 30 dias em Miami Só desfrutando da riqueza do meu pai Olha que tá, que tá bom, olha que tá bom demais Pode dizer novinha, mas o uísque do papai Olha que aqui tá, que tá bom, olha que aqui tá bom demais Pode dizer novinha, mas o uísque do papai Esse é caço de uísque, nós enjoar Pode dizer, o Cérez é com o Morte, pá Esse é caço de uísque, nós enjoar Pode dizer, o Cérez é com o Morte, pá E agora desce, 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 Cérez é com o Morte, pá E agora desce, 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 Cérez é com o Morte, pá Agora desce, 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 Cereza com um monte de pão Agora desce, 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 Cereza com um monte de pão Eu falei que ia chegar em 2020, contudo, vocês não acreditam Pé perdão atualizado, pigo pé errado, pão gêis Olha que eu vou tirar umas pernas, imagina onde o Ferrari vai Olha que eu vou tirar umas pernas, imagina onde o Ferrari vai Eu vou passar uns 30 dias em Miami, sai desfrutando da riqueza do meu pai Olha que aqui tá bom, olha que aqui tá bom demais Pode dizer na minha mãe, Luísque pro papai Olha que aqui tá bom, olha que aqui tá bom demais Pode dizer na minha mãe, Luísque pro papai E se a caça de Uísque nós enjoar Pode dizer o Cereza com um monte de pão E se a caça de Uísque nós enjoar Pode dizer o Cereza com um monte de pão Agora desce, 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 Cereza com um monte de pão Óh meninos aí o governo desce, 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 desce Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Liga o Ferrari Ao vivo pra vocês Diretamente É isso mesmo Pra quem tá com inveja não fala nada não Eu vou te buscar Pra gente se amar E no espelho do meu quarto tá a sua foto Na minha camisa tá o seu batom Aqui na minha boca eu gosto de beijo Aqui na minha mente marcas de um amor Você se foi pra longe Pra nunca mais voltar E me perdoe amor Mas mesmo sim eu vou te procurar Você se foi pra longe Pra nunca mais voltar E me perdoe amor Mas mesmo sim eu vou te procurar Se você for pra Nova York te encontro lá E se estiver em Miami eu vou te procurar Em qualquer lugar do mundo Que você possa estar Eu vou te buscar O meu amor pra gente se amar Eu vou te buscar O meu amor pra gente se amar Igual o Ferrari Falando de amor pra vocês Quando o amor é verdadeira Distância nenhuma consegue destruir E no espelho do meu quarto tá a sua foto Na minha camisa tá o seu batom Aqui na minha boca eu gosto de beijo Aqui na minha mente marcas de um amor Você se foi pra longe Pra nunca mais voltar E me perdoe amor Mas mesmo sim eu vou te procurar Você se foi pra longe Pra nunca mais voltar Se você for pra Nova York te encontro lá E se estiver em Miami eu vou te procurar Em qualquer lugar do mundo Que você possa estar Eu vou te buscar O meu amor pra gente se amar Eu vou te buscar Se você for pra Nova York te encontro lá Se estiver em Miami eu vou te procurar Em qualquer lugar do mundo Que você possa estar Eu vou te buscar O meu amor pra gente se amar Eu vou te buscar O meu amor pra gente se amar Só um pouquinho Vamos lá Alô minha amiga Angélica Do Córrego dos Robertos Pode pedir um modão aí Daniel lembra? Então puxa aí Sucesso E essa é apaixonada demais Essa é que vai pra minha amiga Angélica Que curte o modão Se eu pedir uma ordem, minha linda Só me enrola Hoje cedo chorei Acordei com você Na cabeça Não peça Não peça pra que eu te esqueça Pois todo mundo me lembra você Hoje cedo tocou A canção que você mais gostava Parece que você mais gostava Parece que você estava comigo Por isso liguei Eu tentei Eu tentei Eu lutei Eu fiz o possível Mas viver Sem você É impossível Eu tentei Eu tentei Eu busquei Outra saída Mas o que fazer Se só dá você Na minha vida Puxa o solo Puxa o solo Peça pra que eu te esqueça Pois todo mundo me lembra Pois todo mundo me lembra você Por isso eu liguei Por isso eu liguei Por isso eu liguei Eu tentei Outra saída Mas o que fazer Se só dá você Na minha vida Eu tentei Eu tentei Eu lutei Eu fiz o possível Mas viver Sem você É impossível Eu tentei Eu busquei Outra saída Mas o que fazer Se só dá você Na minha vida Só se levar A gente vai começar o show Com essa mesmo Chicotado? Beleza Só no chicotado Só no chicotado Vai 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 Só no peneirado Só no peneirado Vem Só no chicotado Só no chicotado Vai Só no peneirado Só no peneirado Vem 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 Chama Esse é o pão mais precioso do Brasil E o pé, a área, o pé Para o pau, o pau, o pau E sou ninguém gostoso, mas por balançar Hoje no pão, o chicote vai estralar e a morena E a lourinha dança E os velhinhos, e também as crianças Que swing, que bom, amassa meu parceiro Quem tá comandando é o chefe do viseiro O bote se aproximar, encosta a mulherada O velho enxergou, o chefe da chicotada Só no chicotado, só no chicotado Vai, 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 vai Só no peneirado, só no peneirado Vem Só no chicotado, só no chicotado Vai, 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 vai Só no peneirado, só no peneirado Vem Chama A marina dançando ali Ai, meu Deus Ao vivo em Beverly Hills O swing, que gostoso, vai por balançar Hoje no pão, o chicote vai estralar e a morena E a lourinha dança E os velhinhos, também as crianças Tchau O que swing, que bom, amassa meu parceiro Quem tá comandando é o chefe do viseiro O bote se aproximar, encosta a mulherada O velho enxergou, o chefe da chicotada Solt descortado, só do descortado Vai Sol nopeinneirado, sol nopeinneirado Vem, 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 vem Sol nopeinneirado, sol nopeinneirado Vem, 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 vem Sol descontado, sol descontado, vai, vai, vai Sol peneirado, sol peneirado, vem Sol descontado, sol descontado, vai, 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 vai Sol peneirado, sol peneirado, vem, vai Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. 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 Tchau.